SVT Brasil é Sistema Brasileiro de Televisão. Tem um Ford K no seu caminho nos 80 anos da Ford no Brasil. 24 de 280 com 80 dias para pagar a primeira parcela. Ai, tô até arrepiada. Ford, fazendo o seu caminho até um carro zero melhor. Papai comprou uma lavadora aí tão legal. Só não funciona. Não lava nada e nem capta toda a roupa dentro. E a gente nunca tem um uniforme pra ir pra escola, né? Lavadora animal. O bicho. É, não é assim nem uma braço de tempo, né? Ainda vem. Chegou a lavadora Brastemp Super Capacidade. Lava tudo o que você precisa até ebredom. Nova Super Capacidade. A lavadora que só Brastemp poderia ter feito. Amor, a lasanha tá dando um trabalhão. A lasanha perdigão já vem pronta. Recheio com molho bolognese, presunto e... A lasanha perdigão é feita com receita italiana. O quê? Você já está chegando? Muito gostosa. Foi a mamãe que me ensinou a fazer essa lasanha perdigão. Mais, 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 perdigão. A marca mais gostosa, sim. Pra uma mulher, cuidar do corpo é fundamental. Ainda mais quando se tem filhos como eu. Por isso, cuidados com alimentação fazem parte do meu dia a dia. Quer uma dica? Experimente o novo iogurte Corpus da Danone. Você não vai acreditar. Ele tem 0% de gordura. E além de mais saudável, o Corpus ficou ainda mais gostoso. Eu adorei o novo Corpus com 0% de gordura. Pelo jeito, não fui só eu, né? Novo iogurte Corpus 0% de gordura da Danone. O prazer de um corpo em forma. Líder de audiência no horário, Domingo Legal. Gugu vai até o Rio de Janeiro e visita o jogador Pebeto. Episódio inédito da família mais louca da televisão, Família Pimenta. Gugu em Las Vegas anda numa montanha russa a mais de 400 metros de altura. Uma loucura de amor muito especial com o Grigor. Você vai se emocionar com a história da menina Carolina. Com exclusividade, Timão e Pumba do filme O Rei Leão. Conversam com o Gugu. Essa não! Cadê o Gugu? Estou pronto pra falar com o Domingo Legal e ninguém me atende. Gugu, está me ouvindo? Alô! Isso está funcionando! O som da banda Cheiro de Amor. O balanço com Pebeto e Neném. A participação especial de Túlio e Alessandra. Rodolfo e E.T. fazendo muita bagunça para acordar a feiticeira. Domingo Legal. Amanhã, 3 da tarde. SBT é Brasil. É Sistema Brasileiro de Televisão. Uhul! Ipa! Iiii! Experimente agora o queijinho crocante e irresistível. Big Snacks. Renda-se a este sabor. Atenção, homens! A vizinha tem que ter a marca da qualidade em metro. Posso ver teu lanche? É sanduíche de pate. 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 Pate perdigão de presunto. É um pedaço. Você dera um beijinho. Tá bom. Mas então eu quero tudo chiqueiro. Onde tem pão? Tem pate perdigão de presunto ou fígado de frango. Ei, e o meu beijinho? Eu não posso dar beijinho? Com a boca cheia. Só as meninas, viu? Ebi traz gente muito especial. Milton Nascimento e seu novo disco Crooner. O apresentador José Luiz da Atena. O jornalista Fernando Vanucci. E mais, Fábio Júnior, Acheblon, Monique Evans. Solange Frazão, com exercícios pra mulher ficar com o bumbum perfeito. Ebi, nesta segunda, 10 da noite, após o programa do Ratinho. SBT é Brasil. É sistema brasileiro de televisão. Oferecimento, café brasileiro. É mais gostoso. E Casa José Abrão. A mais completa loja de presentes da cidade. 14 de julho, 2546.